E aí galera, quem fala pra vocês é o Rissalter com mais informações sobre Hytale No vídeo anterior nós falamos sobre os mobs, NPCs, chefões e as raças de Hytale Se você ainda não viu o vídeo passado ou qualquer outro vídeo sobre Hytale Os links de todos eles estão na descrição desse vídeo pra vocês assistirem E acompanharem todas as informações desse jogo no nosso canal É importante deixar claro pra galera que as informações pesquisadas pra fazer os vídeos nesse canal São baseadas no site oficial e trailer de anúncio do Hytale Nada inventado ou teorizado E isso é importante pra que se evitem qualquer tipo de mentiras e boatos A própria equipe da Hypixel Studios chama a atenção de todos pra tomar cuidado com as informações incorretas E os clickbaits Que são aqueles vídeos mentirosos com thumbnails e títulos chamativos Só pra que vocês assistam eles Pra eles ganharem visualizações Queria também agradecer a todos vocês pelo apoio incrível que vocês estão dando pro canal A gente tem vontade de crescer e a minha vontade de fazer vídeo pra vocês também Por isso, não se esqueça de deixar já o seu like Likeadamente likeado antes do vídeo Pra que eu possa seguir animado com o apoio de vocês Trazendo mais vídeos super legais de Hytale No vídeo de hoje estaremos falando sobre a geração do mundo e biomas Tem muita coisa legal e interessante que eu irei abordar nesse vídeo Geração de mundo é um assunto que muitos players não conhecem até mesmo no Minecraft Eu sei, eu sei Você que está aí assistindo pode até conhecer Mas eu digo uma grande maioria simplesmente não se importa No Minecraft a geração de mundo passou por vários estágios até chegar ao que é hoje E isso também inclui os novos biomas que eram lançados em alguns updates Em Hytale, a geração do mundo funcionará bem diferente do Minecraft Ao olharmos e compararmos, pode ser que não vejamos muita diferença Pra entender quais são elas, nós temos que saber o que são as zonas de Hytale Se eu não explicar bem, tudo vai parecer a mesma coisa Por isso, vamos por partes Vamos falar dos biomas do Minecraft e depois passar esse padrão para o Hytale E tudo se tornará muito mais fácil de se entender Na versão atual do Minecraft, nós temos até 38 biomas principais no Overworld Sendo que dois não são utilizados Temos um bioma no Nether e um bioma no The End Fora esses, temos mais 23 biomas técnicos no total de 63 biomas diferentes Não vamos listá-los todos aqui, pois são muitos biomas E o assunto do vídeo são os biomas de Hytale Mas podemos citar alguns exemplos clássicos como Planícies, Planícies de Gelo, Taiga, Floresta, Pântano, Selva, Deserto, Mesa, Savana e inclusive o Oceano Sendo que o bioma de Oceano em Hytale, por exemplo É completamente diferente do bioma de Oceano no Minecraft E vocês já entenderão o porquê No Minecraft, os biomas afetam a geração do mundo superficialmente Como assim em Salter? Quando você está na superfície, cada bioma é completamente diferente Mas quando você começa a cavar, são todos a mesma coisa Encontramos sempre as mesmas pedras em geral Cascalho, terra, algumas vezes areia Algumas áreas inundadas com água Obsidiana, lava, minérios e finalmente a Bedrock Em Hytale, as zonas farão o trabalho que os biomas fazem no Minecraft A grande diferença é que cada zona possui seus próprios biomas e variações desses Sem contar que os biomas não são espalhados somente na superfície do mapa Mas se descemos mais e mais, encontraremos biomas subterrâneos específicos a cada zona Ou seja, as cavernas da zona 3, por exemplo Serão completamente diferentes das cavernas da zona 1 E galera, isso é incrível Porque quanto mais descemos, mais encontraremos novos biomas completamente diferentes e variados Que farão com que as explorações subterrâneas em Hytale Sejam sempre novas, incríveis e emocionantes Haverá sempre algo novo para explorar Sem contar com as inúmeras dungeons que encontraremos por lá Para ficar mais fácil, vamos fazer uma jornada de como seria a exploração de um jogador no mundo de Hytale Entendam que ainda não existem gameplays para demonstrar isso Porém, podemos usar as imagens disponíveis no site oficial e o trailer de anúncio do jogo Ok, para começar, sabemos que iniciaremos a nossa jornada no mundo chamado Orbs Orbs é o mesmo que o Overworld do Minecraft Dentro de Orbs, temos algumas zonas 4 dessas zonas já foram reveladas e 2 ainda não As zonas ainda não possuem nomes São conhecidas por números Zona 1, Zona 2, Zona 3 e Zona 4 Não sei se ganharão algum nome específico, por isso as chamaremos assim Agora, imagine que o nosso jogador spawna no mundo Ele provavelmente nascerá na Zona 1 Que é essa aqui Vejam que só nessa imagem existem vários tipos de biomas Temos florestas, lagos, montanhas, ravinas e muito mais A geração do mundo pega todos esses biomas e entrelaça eles quando cria a Zona 1 Veja também que só nessa imagem temos 5 tipos de dungeons que os desenvolvedores também chamam de prefabs ou prefabricados Seria o mesmo que os esquemáticos do Minecraft Eles são espalhados por todas as zonas tanto na superfície como no subterrâneo Aqui podemos ver que os desenvolvedores de Hytale dizem ter criado milhares de prefabs Num total de 3.785 deles Eles variam de construções, cuínas e dungeons A. Árvores e todo tipo de objetos de características naturais São espalhados pelas zonas de maneira aleatória e podem aparecer repetidas vezes em versões diferentes ou apenas uma vez no mapa Cada um desses prefabs nos proporcionará diferentes desafios, objetivos e espólios Nas zonas também encontraremos vários tipos de portais que nos levam para outras dimensões ou áreas prefabricadas que fazem parte da história de Hytale Mas esse assunto nós falaremos no próximo vídeo Agora, voltando ao nosso player, sabemos que ele precisará de recursos para craftar suas armas e ferramentas Isso inclui madeira, pedras, talvez areia, mas principalmente minérios Então, ele resolve cavar como todos fazem em Minecraft Ele cava, cava e cava, até que encontra sua primeira caverna Se olharmos para a zona 1 dessa imagem, podemos perceber que o subterrâneo é bem parecido com o subterrâneo do Minecraft Acho que até esse ponto não encontraríamos nada diferente E até nos sentiríamos em casa, nos lembrando das várias escavações que fizemos ao longo dos anos em Minecraft Porém, quanto mais o jogador evoluir, mais surge a necessidade de explorar outras áreas Por isso, imaginemos que o jogador resolva viajar para mais longe Ele anda bastante em uma direção, até que encontra uma nova zona Vamos supor que essa área encontrada seja a zona 2 É importante notar que nessa imagem, os desenvolvedores desenharam o conceito das zonas como se fossem fatias de bolo Todas retangulares e certinhas, uma do lado da outra Mas no mundo de Hytale, elas serão geradas aleatoriamente, sem nenhuma ordem específica Isso quer dizer que o nosso jogador poderia ter encontrado, por exemplo, a zona 4, colada à zona 1 Mas para esse exemplo, imagine que ele tenha encontrado a zona 2 Essa zona é bem diferente da primeira Ela parece ser mais seca e quente Parece ser a junção dos biomas de savana, deserto e mesa no Minecraft Aqui, a mesma regra de biomas se aplica como na zona 1 Teremos alguns biomas desérticos, outros com árvores secas Encontraremos alguns cactos E a pouca grama que existe já não é tão verdinha como antes As montanhas nos lembram os canyons do bioma de mesa no Minecraft E mais uma vez, todas as construções, ruínas, dungeons e todos os prefébs naturais relativos a essa zona Estão espalhados aleatoriamente pelo mapa Agora, algo interessante acontece Suponha que o jogador resolva cavar para encontrar mais minérios Que estão faltando para fazer uma armadura Quando ele começa a cavar, o subterrâneo dessa zona será completamente diferente Do subterrâneo da zona que ele tinha cavado antes E essa, meus amigos, é a principal diferença entre as gerações de mundo do Minecraft e de Hytale Os blocos naturais como pedras, terra, cascalhos serão trocados por talvez arenito, areia vermelha Entre outros tipos de blocos naturais relativos a essa zona E com certeza, é importante dizer que os mobs em geral também mudam E isso faz com que cada zona seja especial Com certeza, encontraremos os animais, monstros, NPCs, chefões que havíamos falado nos vídeos anteriores E que serão totalmente diferentes dos da zona 1 Isso me faz perguntar uma coisa Será que alguns minérios também só serão encontrados em determinadas zonas? Bem, isso eu não sei Pois não tem nada falando do assunto no site ou no trailer Mas também seria incrível Teríamos que explorar sempre em determinadas zonas Se quiséssemos encontrar alguns tipos específicos de minério e recursos em geral Agora, o nosso jogador sabe que o mundo de Hytale é muito mais extenso do que o mundo de Minecraft Em termos de variedade e de coisas novas que ele poderá encontrar Em sua cabeça, o desejo de explorar mais e mais O artista desbravar o desconhecido em busca de coisas completamente novas E esse exemplo pode se aplicar às zonas 3 e 4 Que são respectivamente as zonas gélidas e de fogo Ainda falando de biomas O oceano que eu mencionei antes será uma espécie de zona à parte E contará com seus próprios subbiomas Ou seja, quanto mais fundo você mergulha nos mares de Hytale Mais cavernas submersas você encontrará Haverão várias prefébs de náufragos e ruínas nos esperando Fora que alguns recursos só serão encontrados no fundo do oceano Finalmente, em Hytale Quando achamos que exploramos tudo, haverá sempre mais E não podemos esquecer que essa mecânica de geração de mundo Se aplica aos futuros mods que serão criados pela comunidade para o jogo Eu costumava dizer às pessoas que não conheciam e que criticavam o Minecraft Que aquele jogo era mais complexo e extenso do que eles podiam imaginar Agora, eu chego à conclusão de que Hytale, meus cabeçudinhos e cabeçudinhas Será mais complexo e extenso ainda do que o Minecraft Por questão de comparação, vejam como toda a ambientação da superfície da zona 1 É completamente diferente da ambientação das áreas mais profundas da zona 4 Isso porque ainda temos mais duas zonas que ainda não foram reveladas E com certeza, essas não serão as únicas Provavelmente, a equipe da Hypixel Studios Just trará updates com várias outras zonas, biomas, prefabs, mobs, dimensões Ah, meu Deus, galera, eu vou pirar Eu tô hypado demais pra jogar Hytale Mas, tem sempre aquele cara chato que tem algo a falar Então, vamos dar a palavra a ele Ah, Hytale, esse jogo nem vai ser legal Tenho certeza que Minecraft é muito melhor O Minecraft tem um monte de mozes, mapas, minijogos, texturas, plugins E tem a segunda maior comunidade de jogadores do mundo Você tá falando isso só pra criar modinha Hytale tem Nutella, Hytale tem Vendido Bem, meu caro Richatinho Minecraft tem sim a segunda maior comunidade de jogadores do mundo Não foi batido nem de perto em questão de jogadores Por um dos jogos mais jogados nos últimos tempos Que é o Fortnite, inclusive League of Legends Eu sei que Minecraft conta com uma gama infinita de mods, texturas, mapas, minijogos, plugins Que mantiveram o jogo vivo pelos últimos 10 anos Minecraft está e sempre estará em nossos corações E eu seguiria jogando esse jogo maravilhoso sempre Não largarei por causa de Hytale Fora que Hytale ainda nem foi lançado E não sabemos o que será dele até que ele seja revelado por completo Mas me ouça até o final Tudo o que eu falei nesse vídeo é só a ponta do iceberg Tudo o que eu disse aqui se trata apenas de Orbs Um dos 5 mundos que englobam Hytale Fora as outras dimensões que pouco foram faladas Ou seja, com certeza haverá muita coisa pra explorar Haverão também mods, texturas, mapas, minijogos e plugins pra Hytale O que provavelmente fará do jogo ainda maior do que Minecraft Você quer saber o que rola nos outros mundos e dimensões de Hytale, Richatinho? Ah, eu nem tenho vontade de saber Mas se você quiser falar, eu nem vou gostar mesmo Tá bom, Richatinho, você venceu Mas os mundos e dimensões de Hytale vai ficar pro próximo vídeo E se você também quiser saber sobre os mundos e dimensões de Hytale Não perca o próximo vídeo Estarei falando de tudo que já foi revelado sobre o assunto até agora Então, pra me deixar animado pro próximo vídeo Não se esqueça de deixar o like, likeadamente likeado Se ainda não deixou Também compartilhe no Facebook, Twitter E para todos os amigos da escola, da academia, do futebol, da igreja Seja de onde for, a ajuda de vocês é sempre bem-vinda E muito importante para o nosso canal Se for a primeira vez aqui, venha fazer parte desse time Se inscreva e clique no sininho Pra receber mais vídeos de todas as notificações do canal Com mais informações sobre Hytale Entre outras séries de Minecraft e outros jogos E pra quem tem condições, seja um membro do canal Ajudando financeiramente o meu trabalho É barato, seguro e você ainda terá o seu nome no final de cada vídeo Não se esqueça também de entrar no nosso Discord Você pode entrar pelo computador ou pelo celular baixando o aplicativo É gratuito E lá, vocês poderão ficar por dentro de tudo o que está acontecendo No nosso mais novo experimento no Minecraft É o Magic City Magic City é um servidor aberto pra todos Se você tem Minecraft original Você pode jogar Se você não tem o original Você também pode jogar A versão é a 1.12.2 no modo survival E está sendo patrocinado pelo Craft Life Isso mesmo Todas as regras e a história de Magic City São criadas por vocês Os jogadores Gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo Um grande abraço Fica com Deus E... Bye, bye Falou galera Tchau 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 Tchau